Boa noite, tudo bem com vocês? E hoje é quarta-feira, estamos ao vivo e esqueceram de me contar, mas tá tudo certo. Hoje no Super Pop vamos receber a jornalista e apresentadora que foi uma das percursoras em programas de debates, ela é maravilhosa, gente. Debate sobre comportamento humano na televisão, foi ela que começou. Tem mais de 40 anos de trajetória, se formou em jornalismo e ganhou destaque na TV e um dos maiores jornais do país. Eu amo, é uma pessoa muito incrível. Hoje eu vou conversar com a querida Silvia Popovic. E eu estou aqui com ela, Silvia Popovic. Tudo bem, querida? Tudo muito bem, obrigada. E você? Estava com saudade de você. Eu também, estou vendo aí que você está em recuperação. Hoje eu tirei a meia, hoje eu vi com a minha perninha de fora. Vendo a sua pernoca aqui, imaginando como você sofreu. Então, sofri bastante, mas vamos que vamos. Não, vamos que vamos. Já estamos melhorando. Tá linda. Bom, Silvia, primeiro você foi a primeira que começou com esse tipo de conversa, de debate, falando de temas. Como foi para você? Porque naquela época as pessoas não eram acostumadas a fazer esse tipo de programa. Você foi a que começou, que trouxe para a gente. É, de certa maneira, esse tipo de debate, comportamento, só existia na revista Cláudia e ponto, né? E olhe lá, tinha uma jornalista chamada Carmen Silva, Carmen Silveira, mas eu nem me lembro de... Carmen Silva, acho. Uma coisa assim. Ela ainda falava de questões, assim, como privacidade, ciúmes. Mas na televisão era um tema completamente proibido. Ninguém falava dessas coisas. Ninguém falava de homossexualidade. Ninguém falava de direito ao prazer. Ninguém falava de... Como é que você pode negociar uma relação a dois? Como é que você pode viver melhor? O que que... E eu comecei, depois de trabalhar muito tempo em jornalismo, mais hard news, eu comecei a perceber que esse era um, não só um tema que me agradava, como era uma área para se explorar na televisão. E a gente podia fazer isso com bom gosto, podia fazer isso com informação médica, psicológica. Então nós começamos a trazer psicólogos legais, começamos a trazer médicos legais. E aí foi um sucesso, fiz muitos, muitos anos de programa de comportamento. E aí fez esse tipo de formato, ficou muito bom, né? Com especialista, aí as pessoas podem debater, é muito legal. Eu queria ver um pouquinho da carreira da Silva, que realmente começou como repórter jornalística, pra depois se encontrar como apresentadora de show de variety shows, né? Silva, tá me dizendo que eu, olha, eu atropelei um assunto seu aqui no nosso Palavra Chave, que você vai participar hoje. A gente tava falando da sua carreira, justamente, já abriu o seu tema. Porque eu entrei tão esbaforida. Então a gente tá falando bem de como você começou a sua carreira de jornalismo. Você sempre soube que você queria ser jornalista? Porque é um dom, a pessoa ou fala demais, ou fala demais. Eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa, sempre... Eu achava que eu podia ou ser policial feminina... Tô brincando, mas eu achava mesmo. Ou detetive. É, ou detetive. Eu sempre fui curiosa, eu gostava de saber das coisas. Eu gosto até hoje de aprender coisas novas. Mas eu acho que a matéria-prima para o entrevistador bom é ter curiosidade. Você precisa saber, querer saber sobre o outro, querer saber o que o outro pensa, querer saber o que aconteceu. Eu sou muito curiosa também. Então, você é boa entrevistadora. A gente começa a perguntar tudo. É, você começa a perguntar e as pessoas se sentem à vontade com você e começam a te entregar momentos, pensamentos, situações. E isso o público gosta muito de participar. Você falou que você tremia. Quando que você... Isso quando eu comecei em televisão. Eu ficava tão nervosa que eu tremia assim, ó. E para disfarçar, eu segurava o braço aqui. Aí começava a suar a mão, o microfone caía aqui, eu fazia suado o microfone. Não, quase morria de medo. E a voz fica fina, né? Quando a gente tá nervosa. Eu saía toda sem controle, né? Eu sentia um monte de... Eu ficava... O famoso da branco, eu tinha brancos assim, enormes. Mas eu acho que tudo é uma... Demorou para se acostumar? É um desafio que você vai, justamente, quando você tem medo, você fala, não, eu vou ter que lidar com isso. Porque eu acho que eu falo melhor do que eu escrevo. Eu acho que eu me expresso melhor verbalmente do que... Enfim, do que relatando a coisa. Eu gosto de falar e eu gosto de ouvir também. Então, é isso. Eu acho que o bom jornalista é essa pessoa curiosa, que gosta de ouvir, que gosta de ser a pessoa que é o jornalista, vamos dizer, mais sério. Ele é a pessoa que tem o privilégio de ouvir o que aconteceu e transmitir aquilo para milhões de pessoas. Isso é um privilégio. É sim, é verdade. Aliás, hoje é um dia especial, não é? É o dia da liberdade de imprensa, hoje. Hoje é o dia da liberdade de imprensa? Então, é um dia para a gente comemorar. Porque é maravilhoso, realmente, liberdade de imprensa, né? A gente tem que ter essa liberdade. Com responsabilidade também. E a pessoa que fala uma coisa errada, né? Agora, como que você saiu desse jornalismo tão raiz para ser uma apresentadora? Foi uma coisa natural? Você acha mais divertido? Eu fiz Globo Rural, eu trabalhei em programa feminino à tarde. Depois eu fui fazer... Na Globo eu era repórter. Depois fui trabalhar com artes e espetáculos. Eu apresentei o Jornal da Globo. Já fiz de tudo um pouco. Já fiz de tudo. E sempre com curiosidade também. Por isso que é gostoso de aprender, né? Agora, aí eu fiquei muitos e muitos anos apresentando programas como esse seu aqui. Sim. Geralmente, eu sempre digo que eu empurrava o piano, porque eu pegava audiência da tarde, que era infantil para feminina, feminina para adulto e entregava para os telejornais. Maravilhoso. Então, era uma transformação de audiência, assim, e a gente tinha espaço para debater temas polêmicos, né? Muitos anos a gente aproveita... Quem escolheu os temas? Você ajudava? Ah, nós tínhamos, lógico, reunião de pautas, assim, calorosas. Enormes. Enormes. E tinha também uma pessoa que me preparava, porque era diário, ao vivo, todos os dias, profundamente discutindo temas variados. Eu tinha que me preparar muito, mas isso me assustava. Faz parte. Gostoso. Não é uma delícia. Agora, eu estou numa outra fase, que depois nós vamos falar, mas eu acho que a minha carreira foi assim. Eu fui repórter, eu fui editora. Eu estudo. Eu apresentei, eu fui chefe de, enfim, de redação. Quer dizer, eu fiz um monte de coisas já na minha vida. E tudo isso só somou para eu saber que, quer dizer, eu escolhi a profissão certa e que eu tive, assim, uma vida profissional na televisão que foi muito bem aproveitada. Várias coisas aconteceram. Não teve uma situação que alguém entrou armado no estúdio? Não teve? Ah, isso aí era no SBT, na época que o SBT era na Vila Guilherme, era um... Baita de um cenário. Lembra que você contou para a gente? Tinha 400 pessoas na plateia. E aí, na Vila Guilherme, eles deixavam as portas abertas. Aí o pessoal da rua entrava quem queria. Era assim, programa de auditório. Era aberto. Até que um bandido foi se esconder na plateia do programa depois de ter atirado num policial. E os policiais vieram justamente prender esses bandidos dentro da plateia. E você lá no programa ao vivo? E eu fazia o programa no meio da plateia. O bacana era ficar no meio da plateia. Eu entrevistava as pessoas na plateia. E estava naquele dia com o doutor Zerbini, com os médicos mais importantes de transplante. As pessoas mais assim... E o bandido lá com... E os bandidos com arma solta ali no meio da plateia, engatinhando embaixo das pernas das pessoas. E aí o segurança veio, me chamou do lado e falou, não, não, não sai daqui porque nós estamos sendo assaltados. Olha, eu fiz o programa ao vivo durante dois blocos e só depois do segundo bloco que eles conseguiram prender os caras. E eles podiam ter me sequestrado ali, né? Mas eles foram bobos nesse ponto, senão... Nem dá ideia. É. Bom, então... Vamos escolher aqui, Os? Vamos escolher mais um número. Ah, eu vou de número cinco? Número cinco. Fóquia. Deixa eu ver. A apresentadora Silvia Popovic foi pioneira no formato de programa com debates. Lá atrás ela já fazia isso com louvor, gente. Estamos aqui hoje. O que mudou ao longo desses anos, Silvia? Bom, hoje eu estou muito satisfeita porque eu estou me desenvolvendo em outras áreas que eu nunca tinha aprendido. Sim. Que é sobreviver nas redes sociais. É, é complicado. Então, está sendo muito legal. Está sendo muito legal. E para minha surpresa, durante a pandemia, o programa que eu apresentava na Band saiu do ar. Sim. Na verdade, antes eu saí, depois de um mês o programa acabou. E aí eu, nessa época, eu percebi que eu tinha uma outra tela para me comunicar, que eram as telas do celular, a tela do iPad, do computador. E aí começou. E aí começou uma nova fase da minha vida. Por isso que eu digo que eu me sinto muito plena nesse momento, fazendo várias coisas que são novas para mim. Hoje eu faço tudo. Eu saí de um estúdio na Band, um programa que tinha, sei lá, 100 pessoas envolvidas na produção, cenário, cameraman, figurinista, maquiador. Agora eu sou você. Cabeleireiro. Era eu, a Lena, que trabalha comigo. E ali umas cortinas. E aí a gente levantava a cortina, tinha muita luz, não tinha muita luz. E da sala eu fazia o programa para todo o Brasil, no começo. Depois eu fui vendo o que eu podia fazer também nas minhas redes sociais o meu conteúdo. E isso está agradando muito. Você acha que aquele formato de programa ainda é copiado? As pessoas ainda usam? Estou dizendo na televisão, né? Hoje em dia ainda... Olha, eu acho que foi muito copiado e foi mal copiado. Eu sempre digo isso. Foi copiado com sensacionalismo, foi copiado com pessoas que não eram verdadeiras e sinceras, que recebiam para fazer aquilo, né? Então, isso foi ruim porque desgastou o formato. Mas tudo bem. A gente acha que quando... Tudo bem também, né? Você vai na frente, vai fazendo as suas coisas e... Atrás vem gente. Atrás vem gente. Cada um faz de acordo com a competência que pode e que consegue. Sim, cada um faz como pode, óbvio. Exatamente. E aí eu fui fazendo a minha vida de outras maneiras e tentando abrir outros caminhos. Tudo certo também. Bom, então a cópia aí, a galera te copiou um pouco, é isso? É, mas normal. Eu acho que só... Quando você é uma inspiração... Sim. Normal. A cópia é quase um elogio. É lógico, a cópia é quase um elogio. O ruim é copiarem mal porque pega um formato tão gostoso como esse, que era o programa, que a gente ia a fundo e banaliza. E... Enfim, perde a credibilidade, né? Mas tudo bem. Hoje com a internet, as pessoas podem opinar o que elas querem, elas podem ter um contato direto com você. Isso é uma coisa que mudou muito. Mudou. Todo mundo tem acesso a todo mundo. É muito louco isso. É. Às vezes até demais, né, Luciana? Não, eu acho que na maioria das vezes é demais. Até demais, é. Mas como que você lida com isso? Eu lido bem porque eu tenho hoje uma rede social que me protege até. Você sabe que o pessoal cuida de mim até. É muito gostoso isso. Eu fiquei recentemente viúva, a gente provavelmente deve falar disso, mas quando eu fui... Eu fiquei um ano com o Marcelo doente, sendo que eu fiquei dois meses com ele internada numa bolha, dentro do hospital. E quando ele faleceu, que foi no 25 de novembro, eu passei um mês acertando a papelada, advogado, coisarada, chata. Eu falei, eu preciso sair. Depois de um ano, eu estava exato. Eu falei, eu preciso sair. Peguei a Ana e fomos para Paris. E aluguei um apartamento em Paris. Falei, filha, vamos sair dessa confusão, vamos sair desse ambiente. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Acontece que aí começou o pessoal da rede social. Ah, ficar viúva assim até eu. Viúva em Paris é fácil. Quer dizer, quando você está de luto, o luto está dentro de você, em todos os lugares. E eu acho que, sei lá, não sei se a gente tem esse tema para falar, mas estão dizendo... Acho que vai ter, vamos ver. Acho que vai ter, sim. Qual o número será? Eu não sei. Vamos de dois? Vamos do próximo número? Vamos de dois. Tá bom, dois. Aí, pronto. Já que você já estava falando, vamos falar do marido, então. A gente estava falando que Silvia e Marcelo viveram um amor de praticamente uma vida toda, né? Seis meses, infelizmente, ele veio a falecer, né? Eu quero entender um pouquinho dessa história que deve ter sido muito dolorida. Coloca aí. Após uma longa batalha contra o câncer, o doutor Marcelo Bronstein, marido de Silvia Popovic, morreu em novembro de 2022. Nas redes sociais, Silvia fez um desabafo emocionado. Eu tenho vivido um luto muito intenso. Primeiro porque eu morro de saudades dele, a gente tinha uma boa relação, era um casamento de muita parceria. Mas o que eu preciso dizer para vocês é que exatamente essas boas... Acho que travou. Acho que travou, mas já estava me dando aflição de te ver chorando, juro. Eu também, para mim, me dá aflição. É que não... Você sabe que você não controla? Não. É uma emoção assim que você vem... Eu estou bem... De repente, dá uma tristeza... Dá uma saudade, né? Uma saudade gigante. Vocês ficaram casados quanto tempo? 27 anos. É bastante tempo. Mas foram 27 anos de uma vida madura, gostosa. Eu tinha 40 anos quando eu conheci ele. Então, foi super por escolha. Cada um de nós já tinha vivido muita coisa boa e muita coisa ruim também. Mas quando a gente começou a namorar, foi assim, uma descoberta de um mundo, muita troca. Ele me apresentou um monte de coisas, eu apresentei um monte de coisas para ele. Então, foi rico. E aí, quando eu tinha 44, eu falei, eu preciso fazer uma família, eu preciso tentar. E aí, consegui, atrás disso, ele bancou esse desejo meu. Então, ele foi muito parceiro, Marcelo. Marcelo foi demais. Ele não precisava, ele já tinha outras filhas, tudo. Mas eu queria muito, infelizmente, deu certo. E ele era um homem, assim, culto. Você tiveram a Ana. Interessante, vamos, a Ana. Ele era culto, ele era inteligente, um médico respeitado. Você precisa ver. Eu estou até agora indo viajar para o Sul, que vai ter uma homenagem para ele. Hã? Endócrino. Endócrino era professor da USP, chefe da neuroendocrinologia lá. Ah, então, é um cara, assim, que eu tinha o maior respeito. Gostava muito de música, entendia muito de música clássica, conhecia muito de ópera. Então, era uma pessoa interessante, que tinha o seu conteúdo. Então, quando você é uma pessoa como nós, como você, que tem vida própria, que é famosa, que é conhecida. Se você não está com um homem forte do seu lado, fica difícil. Fica difícil, porque não dá para a gente competir. Tem que somar, não é? E os fracos não ficam. Não, eles não têm estrutura. Nem chegam. É, alguns não chegam, outros não bancam, não aguentam, né? É difícil. Mas eu acho que eles estão perdendo muita coisa. Porque eu acho que a mulher bem-sucedida, ela é muito generosa também. Com certeza. Não é verdade? Óbvio. É lógico, ela está segura. Tem muito mais para contribuir. Tem, está segura, sabe das qualidades, sabe das... É mais relaxada. É, eu acho também. Mais compreensiva. É, mas isso é para os homens inteligentes perceberem. É isso. E ele ficou quanto tempo em tratamento? Ele teve câncer, né? Então, ele teve uma leucemia. Durante uma leucemia, durante um ano nós tentamos tratar clinicamente, com remédios, fazendo quimioterapias e coisas. Remédios que eram remédios focados. Isso não deu certo. E aí, então, o doutor Nelson, que é o chefe da hematologia do Hospital Aberta Einstein, virou e falou, olha, Silvio, eu acho que nós vamos ter que partir para o transplante de células-tronco. Só que nós temos que ver se a gente vai achar alguém compatível. Sim. E aí, por sorte, essas coisas divinas, essa filha que eu falei para você que eu queria tanto ter e que ele me... Já graciou com essa. Já graciou com essa. A Ana, ela era compatível. Com ele. Ela não tinha engravidado ainda, então ela podia ser doadora. Porque quem engravidou não pode? Quem engravidou já carregou outro DNA dentro de si. Então, já perde a pureza, vamos dizer, da qualidade das chances de dar certo. Já é difícil dar certo com uma filha. Sim. Já é difícil. No caso dele, era difícil, mas deu certo. E ele pegou a medula nova, ele ficou durante três semanas, voltou para casa, depois de dois meses de bolha. Primeiro eles acabam, zeram o seu sistema imunológico. E daí você tem que ficar dentro de uma bolha, até que a nova medula comece a se reproduzir. E aí ela começa a se reproduzir, que se chama de pega. Teve a pega, o Marcelo voltou para casa, estava já andando um quilômetro e meio dentro de casa, estava assim, cheio de energia, super bem. Só que de repente teve uma pneumonia, porque... Desculpa, falei bobagem. Teve uma apendicite. Para. Juro? Uma apendicite que é um órgão de apoio de infecção. E aí poderia ter sido uma pneumonia, porque evoluiu depois para problema pulmonar, evoluiu para renal. Ele não morreu do câncer? Não, ele morreu por causa do câncer. São intercorrências que eles chamam. São intercorrências pelo fato dele estar com a imunidade baixa ainda e não ter aguentado o BAC, que foi fazer uma cirurgia e depois... E aí ele voltou para o hospital, voltou para o TI, teve que ser entubado. Porque o médico sabe o que está acontecendo. Sabia tudo. Esse que é o negócio, quando a gente é leigo, não sabemos exatamente. Lucena, ele foi tão corajoso, ele discutia tudo com os médicos. Ele era assim, um cara que enfrentou com muita coragem. Nossa, acho que eu amei ele mais por isso tudo, juro. Ele foi de uma coragem, ele discutia, ele analisava com os médicos, ele topava o que eles propunham, ele considerava junto e bancou todo o tratamento. Tanto que foi muito para frente, para a idade dele, ele conseguiu resultados muito bons. Então, ele tinha 77, mas não parecia, era tenista, jogava... Hoje em dia, 70 anos, jogava. Não, eu estou te falando, ele era um cara muito firme, forte e não fosse esse problema, não tinha nenhum outro problema, só de zero. É um problema besta, vamos dizer, mais que mata. Ou não, também, se você tiver sorte no tratamento, no transplante, tem muita, porque tem muitos tipos de leucemia. No caso dele, infelizmente... Era agressivo. E como que ele ficou esse tempo todo no hospital? Ele era positivo? Olha, ele era realista. Você é médico, né? Sabia tudo. Sabia tudo, estudava, falava com um ou dois amigos que ele confiava, discutia o tratamento. Para ele, isso foi até um interesse. Sim, claro. Agora, é muito sofrimento. Muito sofrimento. Você sabe, passar por tudo isso é um sofrimento gigantesco. Agora, eu fico muito satisfeita, porque eu fiquei junto com ele, isso é muito bom, sabe? Para quem está acompanhando. Eu fiquei junto, acompanhamos, a gente se aproximou, ele se aproximou das filhas, ele conversou com cada uma das filhas, a gente se despediu, ele falou coisas bonitas para mim, sabe? Então, você também tem tempo de... Quando você sabe que, quando você é maduro e adulto, encara que a morte é uma possibilidade, você consegue verbalizar tudo isso e também fica mais fácil para lidar. Não que seja... Eu tenho, assim, eu choro, acho que diariamente ainda até hoje. Até hoje. Esse fim de semana, por exemplo, eu tinha um fim de semana muito difícil, porque eu tenho uma casa no Clube de Campos São Paulo e eu tive que enfrentar o escritório dele lá. abrir gavetas, pegar cartões pessoais, os livros de medicina, a letra, os trabalhos, os... O cheiro. Todos os... Não, as bolas de tênis, os troféus, sabe? Eu peguei tudo, limpei um monte de coisa, porque para mim é muito pesado, vira quase um mausoléu, você não consegue entrar. Não, e faz isso chorando, né? Não, chorando. As fotos antigas, sabe? É muito difícil, mas eu... Mas chorando até um pouco de felicidade, que lembra das coisas boas também, né? Ou não... É, mas você não chora pelas coisas boas, você chora de um pouco de dó, de que a pessoa foi embora, sendo que ela queria estar viva, sabe? Ele queria viver. Ele tinha uma... Ele gostava de viver. E eu vivo por ele, e vivo por mim, e vivo pela nossa filha, que só tem 23 anos. É novinha. É muito nova. Ela também é estudante de medicina, tem essa carreira pela frente. Então, eu não tenho um pacto com a melancolia, sabe, Luciana? Meu pacto é com a vida, e se não for assim, eu fico dentro de um quarto trancada. Então, não é essa a minha opção, eu não tenho essa opção. Eu quero viver e aproveitar a vida, porque nós somos sobreviventes de tudo. Nós somos sobreviventes do Covid, nós somos sobreviventes de um acidente, de um assalto. Hoje, eu estava chegando aqui, o táxi estava parado na entrada, falei, só falta ser assaltado aqui. Sabe, a gente vive com medo de um monte de coisas. Então, nós estamos vivos, vamos aproveitar a viva, vamos honrar a vida que a gente tem. É isso aí. Aproveitando, fazendo o melhor dela, olhando para o outro, ajudando quem a gente pode. Sim, se divertindo, sorrindo. Se divertindo, sorrindo, e ele está aqui dentro de mim. Então, o Marcelo continua muito vivo dentro de mim. As pessoas, se soubessem como isso é reconfortante, sabe, foi embora, foi, mas está aqui dentro. Aí tem a Ana também. Tem a Ana. Bom, eu mesmo vou chamar o próximo, então, que é um... Vamos falar da Ana, é isso? Vamos ver? Ah, olha só. Eu quis falar sobre ela, então, a Silvia tem uma filha linda, que foi peça fundamental na vida dela durante esses últimos meses. Não é, Silvia? A Ana. Vamos colocar aí, para a gente ver a Ana. Coloca aí. Silvia Popovic fez tratamento de fertilização in vitro para realizar o sonho da maternidade. A apresentadora faz questão de falar da transformação em sua vida com a chegada da Ana. Nas redes sociais, mãe e filha protagonizaram momentos de muita emoção. Ana é estudante de medicina e completou 23 anos em abril com direito à surpresa da mãe. Silvia diz que a filha será uma excelente médica e dará muito orgulho à família. Quando o pai, Marcelo Bromstein, lutava contra o câncer, Ana era compatível e foi a doadora de medula. Que linda a sua filha, hein? Obrigada. Eu acho também. Não, bonita mesmo. É bonita, né? E ela é autona que nem você. Não tão alta, mas ela... Grandona. Grande, alta. Uma bela médica. E eu não sabia que era tão complicado doar a medula. É. Você tem que estimular a produção das suas células-tronco. Aí você toma um remédio que pega os ossos longos, que são do fêmur, e dá um bust, assim, para você produzir bastante célula-tronco. Daí eles tiram todo o seu sangue do corpo, filtram as células-tronco, congelam essas células, e o sangue seu volta e depois você vai produzir. Vai produzir mais. A grande questão era ver, além de ela ser compatível, se ela teria células-tronco suficientes, se ela produziria suficientes, porque o Marcelo era mais alto ainda. O Marcelo tinha 1,90m. É, o teu marido era. Então, precisava, felizmente, ela teve, porque se fosse baixinha, por exemplo, já não dava, não seria suficiente para fazer a transfusão, entendeu? Não, e também com 21 anos, 22, o negócio vai... Não, eles são bem poderosos, né? Eles são jovens. A força da juventude. Ela tinha, justamente, um perfil perfeito para doar, era jovem, não tinha engravidado, era compatível. Então, deu tudo certo essa parte. E ela nunca reclamou. Ela foi, assim, também de uma abnegação e de uma dedicação. O que teve que fazer, ela fez, sem reclamar. É, mas ela diz, imagina, não existia outra possibilidade. Ela falou, imagina se eu não ia fazer. O pai dela, claro. É, o pai dela. E ela vai ser médica o quê? Ah, não sei. Não decidiu ainda? Não, ela não decidiu e o pai sempre dizia, filha, não escolhe antes do tempo, termina, vai vendo tudo. Então, ela gosta de pequenos procedimentos, ela gosta de meio cirurgia, mas não cirurgia geral. Grande. E ela gosta também de criança. Então, talvez ela vá para o torrino, sei lá, ela não sabe. Ela não sabe. Para dizer a verdade, eu não sei o que vai ser, não. Mas eu acho que ela vai ser boa médica, porque ela já é, assim, super ligada, super envolvida, não falta um dia, sabe, comprometida. Eu me orgulho disso. Para mim, sabe, eu gosto de gente assim, porque eu sou assim também. Então, eu... Você é bem engajada. Ah, sabe, você vai fazer um negócio, faz direito, sabe. Eu acho que uma... E a medicina exige que você se atualize, exige que você seja boa, porque senão você vai ser um médico medíocre, vai ficar mais ou menos. Não, você tem que ser médico, tem que gostar de cuidar de pessoas. Eu acho, assim, um absurdo o médico que desliga o telefone. Desculpa, médico é isso, né? A pessoa está num momento vulnerável. Ah, com certeza. Ela está querendo não só uma pessoa, uma pessoa para te dar um, né, um hello, para te dar uma força. Eu achei até que você ia casar com o médico depois desse negócio seu da perna, hein? Nossa, eu não vou falar. Eu tenho tanto médico, eu não sei qual que eu vou escolher, porque depois dessa perna, eu vou falar que o ortopedista não é uma pessoa que eu tiro meu telefone. Agora eu tenho todos os tipos de ortopedistas. Eu tive essa fantasia, eu falei, acho que a Lucina vai acabar casando com o médico, porque ela está... Ou com o psicólogo. Ah, ou com o psicólogo ou com o psicólogo. Foi punk. Foi duro aqui. Foi punk, sim. Foi grave aqui o negócio. É. Mas vocês fizeram... Vocês têm uma relação muito boa, você e a sua filha. Vocês viajam juntos? Vocês acabaram de fazer uma viagem. Agora, é, a gente fez essa viagem para Paris, só que ela não pode faltar agora. Então, agora em julho, eu estou querendo fazer uma viagem de duas semanas com ela, porque ela ainda quer viajar comigo. Daqui a pouco eu não quero mais, né? É isso, tem que fazer logo. Eu também estou pensando a mesma coisa. Vamos aproveitando, né? É, o meu está com 12, tem que ir rápido, que também daqui a pouco eu não quero mais. Não, daqui a pouco eles... Não, o seu ainda tem um chãozinho, ainda. O de 24 tem que ir também rápido, que daqui a pouco não... Não, depois eles enjoam. Ele fala, quando? Deixa eu ver se tem aqui, se dá. Não, só falta essa. Eu gosto muito de viajar com ela, a gente se diverte, a gente compra roupa junto, se a gente... Uma troca coisas com a outra também. A gente vai para restaurante, se ela gosta muito de comer bem. Então, eu acho que viajar com uma filha é um privilégio, né? Assim como viajar com um filho é um privilégio. Uma delícia. É uma delícia, é uma intimidade, você dorme junto, você... Você falou que ela está dormindo na sua cama. Tá. Desde que o Marcelo morreu, quando ela vem para São Paulo, que ela estuda o Sorocaba, né? Ela dorme na cama do lado do Marcelinho. É gostoso também, porque eu sinto muita falta dele à noite para conversar, para trocar ideia. Então, ela deita lá e a gente conversa, vê uma série juntas. Eu faço o cafuné, quando ela deixa. É aquela coisa, filha. Exatamente. Sabe como é? Não, às vezes não querem nem que encoste, né? Normalmente não querem. É, não querem nem que encoste. Eu fico chateada, mas... A gente conseguiu um beijo, o meu dá a cabeça, assim. É, dá, que o seu tem 12, tá na fase. Não, o de 24 dá a cabeça. Ele faz assim. Não, a gente quer esmagar, né? A gente quer engolir a pessoa. É. É um amor enorme. E você sente, assim, falta dele na cama? É uma pergunta interessante, né? Porque a cama a gente acostuma... Olha, essa é uma boa pergunta essa sua. Eu vou te dizer. Eu sinto mais do que falta de sexo, eu sinto falta de carinho. Ele era muito carinhoso, o Marcelo. Ele tinha uma mãozona grande, assim. Então, ele segurava na minha mão. Era quentinha, a mão gostosa. Grandão. É. Eu sinto falta do abraço, dele me chamar de Fivoquinha. Eu sinto falta dele... Como ele te chamava? De Fivoquinha. Sabe apelidos. Eu sinto falta de beijar quando chega, de ouvir a chave. Agora, cama, sexo... Não, eu não estou nem falando de sexo, não. É realmente estar ali, sabe? Eu sinto... Isso dá muita saudade. De botar a mão, né? Não. Estar ocupado. Não, eu botar o pé, né? A noite, no meio da noite, você encosta o pé, vê que o outro está lá. Saiu, não saiu. A gente tinha muita intimidade, assim, física, sabe? Era gostoso isso. E isso me faz mais falta do que sexo, provavelmente. Sexo é bom, é ótimo. Mas também, conforme vai passando o tempo, ainda não é uma questão grande. Eu ainda estou muito ferida. Eu sinto muita saudade. Ainda você não pensa muito. É óbvio que isso vai voltar na minha vida. Eu não sei o que será de mim. Sabe, eu não fecho nenhuma porta. Mas ainda é cedo. Faz seis meses só que ele foi embora. É muito cedo ainda. Eu não consigo pensar ainda. É o seu tempo. É, vai ter o seu tempo. É o seu tempo. Bom, então vamos para a próxima? Ah, pera. Tem aquela... Eu acho que você vai gostar, hein? Coloca aí. Fiquei sabendo que vamos fazer uma homenagem para você hoje. E nada mais certo do que eu estar aqui, né? Sua maior admiradora. Queria falar que eu morro de orgulho de você. Morro de felicidade em ser sua filha. É, consigo nem começar a listar a quantidade de coisas que você tem me ensinado todos esses anos e coisas que eu quero levar para o resto da minha vida. Muito obrigada por ser essa incrível mulher, incrível comunicadora, mãe e tantas outras coisas. Que fofa, Ana. Não sabia que ela tinha gravado. Isso é a República dela em Sorocaba. Que fofa. Que graça ela é. Que bonita a filha, hein? Obrigada. E olha que ela está meio abatida, porque andou pegando aí uma, andou enjoada. Essas viroses que pegam em UBS, porque ela trabalha atendendo crianças. Então, pega gripe, pega virose. Nossa, ela estava... Eu reparei que ela está... Virose de criança, pega que é uma beleza. Pega que é uma beleza. Pega que é uma beleza. Daqui a pouco ela vai ficar imune. Que fofa, hein? Parabéns. Ela é especial e fala bem também. Olha, a sua produção é muito eficiente, porque ter conseguido por ela para falar, eu falo, ela é toda reservada, mas... Conseguiram botar o meu filho também, o Lucas, não acreditei. Eles estão bem aqui na produção. Eles estão melhorando. Então, bom. Vamos para o número 3, é isso? O número 3 é o meu número da sorte. Palmirinha, gente. Eu fiquei sabendo que a Silvia foi a primeira pessoa a entrevistar o Palmirinha. e descobriu esse tom que ela tinha para receitas e depois todo mundo foi atrás. Que bonitinha a Palmirinha, gente. Ela era muito fofa, muito espontânea, muito fofa, muito querida. Foi exatamente isso que eu contei. O cheiro da empadinha dela é que me cativou. Você falou, quem que está fazendo? E isso acabou lançando ela, as pessoas, nesse dia, começaram todas do Brasil inteiro a ligar, a encomendar empadinha, ela pôs todo mundo para fazer empadinha, e aí, depois de um tempo, Ana Maria Braga chamou ela para participar do programa da Record, e aí ela foi embora, porque ela era muito autêntica, ela era muito fofa, mas eu devo uma para a Palmirinha também, porque depois de muitos anos, ela me chamou para a estreia de um programa dela na Gazeta, sei lá onde é que era o programa, para dizer a verdade, nem lembro se era a Record, não sei onde era, me chamou para eu fazer um prato, porque ela queria devolver a gentileza. E aí eu fui lá e falei, bom, Palmirinha, vou fazer uma coisa bem simples, bem fácil, e fiz o pão com ovo, que eu chamava de polvo. Pão, eu pego o pão puma, assim, tipo, como chama? Pão de forma. Pão de forma. E pego uma xicrinha, faz uma bolinha no meio, e abre e frita o ovo com bastante manteiga, e coloca... Ai, que delícia. Não, você não sabe o que é bom, essa receita é maravilhosa. Bom, estourou a boca do outro, foi um maior sucesso. E ela reprisou essa entrevista comigo, sei lá, umas 5, 7, 10 vezes, ela toda vez que entrava de férias reprisava, e todo mundo, então, começou a me identificar também com essa receita. Então, ela me devolveu para mim, também foi ótimo, porque ela tinha um programa que tinha audiência dela. Claro. Então, foi muito legal, e você vê que uma mão lava a outra. Muito fofa, mas segura, que eu volto em 15 segundos. Bom, voltando para falar da Palmeirinha, ela faleceu agora, né? É, infelizmente. A Palmeirinha viveu uma vida... Pra isso, com 91 anos, viveu bem, não. A Palmeirinha era vítima de violência doméstica, né? O marido batia nela, e ela conseguiu se livrar dele. Como ela diz, educou a família toda, na base de fazer comida para a festa, sabe? Foi uma vida dura, mas depois ela viveu a glória. Então, eu acho que ela deu uma virada na vida dela. Eu falo muito isso nos meus programas, falo isso muito nas minhas redes sociais, porque eu sou exemplo disso. Eu já virei minha vida várias vezes. Eu não tinha... Eu até aos 40 anos não tinha uma relação estável de marido, casei aos 40, aos 44 fui uma mãe tardia, aos 60 eu emagreci 50 quilos, agora eu saí da televisão, me reinventei nas redes sociais. Eu acho que a vida é feita disso. Você vai dando umas viradas e vai atrás. Você tem que ter sonhos para... São ciclos. E são ciclos, porque não dá para ser tudo igual, porque isso é graça. Uma vida toda igual que se repete, eu acho chato. Pra mim, tem uma hora que enjoa. Então, eu tenho essa ansiedade positiva, vamos dizer, esse estresse positivo bom dentro de mim, de estar sempre querendo ter um estímulo que justifique me envolver com as coisas, ou me envolver com as pessoas. Eu gosto de um monte de novidade. Essa semana, por exemplo, fui fazer degustação de azeite. Ai, que gostoso. Bárbara, aprendi um monte de coisa, sabe? Eu gosto. Azeite com trufas. Nossa, você precisa dos azeites que eu experimentei. Que delícia. Nossa, aprendi um monte. Então, é isso. Eu acho que a vida tem que ter essas coisas novas para você ter prazer com ela. Tem que se divertir. Sim. Vamos para o próximo, mais um número. Qual número será? Não sei, vamos lá. É oito. 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 Hoje está o que está, hoje é o que o estúdio está possuído. As pessoas falam muito sobre a idade e se isso realmente influencia a vida pessoal, a vida profissional das pessoas, né? Para a Silvia, a gente sabe que não tem importância, né? Que está aqui, uma gata arrebentando. Mas vamos entender o que você acha sobre isso. Coloca aí. Muito se tem discutido sobre o etarismo, a discriminação por idade. Em suas redes sociais, a apresentadora sempre comenta o tema. Eu fui a precursora a debater essas questões na televisão e era, inclusive, muito polêmico, porque não se tocava nesse tipo de assunto. Eu fico muito satisfeita de ver hoje vários grupos debatendo essas questões. E a jornalista também tocou num ponto importante. Eu acho que o que não está se debatendo ainda e é muito necessário falar é dos 60 a mais, dos 70 a mais, dos 80 a mais, até dos 90 a mais. Mas nós também vamos ter direito e precisamos entender que a nossa longevidade traz questões que não estão sendo debatidas. O interessante é que você ainda traz esses assuntos tão importantes na rede social. Então, continua e perpetua essa conversa, essa sua vocação para a sua franqueza de falar de assuntos que precisam ser falados, como o etarismo. Pois é, mas você sabe que eu conheço várias páginas nas redes sociais que se dedicam só a falar disso. Eu acho chato. Eu não gosto. Falar de várias coisas. Eu gosto de falar de várias coisas. Eu gosto de falar de moda, eu gosto de falar de comida, eu gosto de falar de etarismo, eu gosto de falar de várias coisas. Eu gosto de falar de várias coisas. Agora, realmente, você vê, se a mulher de 50 a mais sofre, você imagina a de 60. Tinha que morrer logo assim, do jeito que eles falam, tinha que morrer. Mas não é um absurdo. É, muito bom. Isso é um absurdo. Detalhe, todo mundo chega lá. Se tiver sorte. Se tiver vivo. Se tiver sorte. Agora, eu acho que tem uma fala que eu falei aqui, que é a coisa que eu mais acredito hoje. É que você tem que viver bem a qualquer tempo. Você pode pegar uma menina de 30 anos, que muitas vezes não está vivendo no seu melhor. Ou uma de 40, uma de 50. Então, eu acho que eu estou com 60 e estou vivendo no meu melhor. 60 não, eu tenho 68, mas eu estou no 60. Mas está bem. Não, eu estou bem. Eu estou vivendo no meu melhor, no melhor que eu posso. Eu estou com o melhor corpo que eu posso ter. Eu cuido da minha saúde. Eu tento preencher a minha vida com coisas que me interessem. Eu gosto desse negócio de roupa, é uma coisa que eu curto, moda. Puxa, durante tantos anos eu não entrava num monte de coisa, não ficava bem. É isso que eu queria te perguntar. Você não sabe, é uma delícia. Agora tudo que põe fica ótimo, sabe? Você não fica ótimo, no dia seguinte fala, não ficou tão bem, mas eu vou experimentar outra coisa. Você acha que a bariátrica te deu um suspiro? Nossa, a bariátrica mudou minha vida para muito melhor. Minha qualidade de vida hoje... Você imagina. E não é por uma questão só de vaidade, é mobilidade. Sabe, eu levanto aqui direto, eu ando, eu faço. É difícil, porque... Quando você é pesado, é difícil. Eu engordei 20, 30 vezes por causa da minha gravidez, doía tudo. Doía tudo. Nossa, meu joelho. Me doía o joelho. Me doía o calcanhar. Me doía tudo também. A bacia. A bacia do lado. Dor nos quartos, como se dizia. O que é isso, dor nos quartos? Dor nos quartos. Isso é coisa de interior de São Paulo, que você fala, me doem os quartos. Os quartos aqui do lado. E aí, bom, então... Então é o seguinte, teve esse lado de saúde. Então não tem discussão com relação a isso. Agora, com relação à moda, por exemplo, eu comecei a mostrar para outras mulheres mais velhas que elas podiam ampliar os limites do que é considerado adequado. Por exemplo, quer ver hoje? Hoje eu estou aqui com uma roupa transparente. Em outros tempos, quer dizer, eu estou com uma segunda pele, o sutiã aparece, a lingerie aparece. É uma tendência, hoje, de moda, se usar bastante transparência. Em outros tempos, uma mulher da minha idade, que aparecesse numa televisão usando isso, eu já ia chamar ela de tudo. Hoje em dia, eu acho que a gente pode entender que esses limites estão sendo ampliados. É que você pode vestir aquilo que você segura, aquilo que você se sente bem, aquilo que te deixa no seu melhor de novo. Então eu acho que para mim está bonito. E eu me sinto num desafio fazendo isso comigo mesma, entende? Não é para ninguém, eu não estou achando que eu vou encontrar alguém importante aqui do lado. Eu faço isso porque eu quero me sentir bem, eu gosto de usar. Achei que era para o Super Pop, você estava gatona. Não, foi? Não, mas foi para vir aqui. Mas eu digo, sabe, por uma saia de tule. Eu adorei a roupa, adorei. Não está bonita a minha roupa? Está uma graça, está moderna. Eu acho moderna, bacana e pronto, e vamos embora. Silvia, você chegou a sofrer gordofobia? Ah, todo mundo sofre gordofobia. Quem é gordo sofre. Entra numa loja, a pessoa, sabe, fala, não, aqui não tem nada para você, ou isso não vai ficar bem, ou se não, fala, compra que cabe, aí você chega em casa, não entra. Mas eu, como era uma pessoa que precisava me vestir bem ao longo de toda a vida por conta da televisão, eu me beneficiei muito de que eu ia pelo menos três vezes por ano para Nova York ou Miami para comprar roupa lá. Porque nos Estados Unidos... Tem todos os tamanhos. Tem todos os tamanhos. É muito mais democrática essa questão e muito mais inclusiva a moda do que é aqui no Brasil. Agora nós temos aqui no Brasil várias marcas plus size, parará. Eu, inclusive, tive uma marca plus size durante 12 anos com o pessoal do Grupo Viva a Vida. Você emagreceu quantos quilos? Uns 48, 50. É coisa, hein? Ah, mas já foi embora há tanto tempo que eu nem lembro mais que eu já fui gorda. Você sabe que é tão engraçado isso? Não lembra. Eu me vejo, quando eu vejo umas fotos minhas, como vocês puseram aqui, antigas, parece até que não sou eu. É outra vida. Juro, eu me sinto em outras vidas passadas. Você mudou todo o seu hábito alimentar? Mudei. Eu como muito pouquinho de tudo. Eu como pouco de tudo. E é uma delícia. Eu como tudo também. Eu como tudo. Eu como de tudo pouco, mas você é bem magrinha e você malha mais do que mais. Mas você é mais jovem também, então... Mas eu como tudo também. É, eu como... Não dá para passar vontade. Não, mas para quê? Você não precisa. Quando você está no seu peso, se você não repetir, eu acho que já é um segredo... Eu dou umas engordadinhas, mas aí volto para trás. Normal. Não, mas é que você tem bastante corpo para engordar. Para espalhar. É para espalhar. Quem é mais baixinha sofre mais com isso. Agora, eu acho o seguinte. Hoje, está tudo mais inclusivo. Mesmo quem está mais, assim, quem está acima do peso, estabelecido como normal, também está tendo mais espaço para ser feliz, para usar o que quer, para mostrar a barriga. Em outros tempos, era muito duro. Existia uma patrulha muito, muito grande. Se você fosse um pouquinho barrigudinha... Não pode. Não pode. Nos tempos da Leila Diniz, se você fosse barrigudinha, você era gostosa. Depois... Mudou. Mudou. Agora, está virando de novo uma coisa um pouquinho mais tolerante, felizmente. Óbvio. Cada um faz o que quer. Segura que eu volto em 30 segundos. Voltando. Você realmente, a gente olhando para você, está numa fase muito alegre. Apesar de estar sofrendo, eu digo assim, você parece ter uma... Você tem uma responsabilidade com a felicidade. A gente olha para uma pessoa que parece uma pessoa feliz. Claro que a gente entende que é um momento muito difícil de ter perdido o seu companheiro de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa sua vontade de aproveitar a vida é muito forte em você. É sincera. Eu gosto de viver. E eu, como disse, acho um privilégio estar vivo. E sermos todos aqui sobreviventes de um monte de coisas violentas que acontecem. Então, eu acordo de manhã, sinceramente, que agradeço. Falo, vamos fazer decidir um dia. O que eu tenho no dia? Já olho lá para ver a minha agenda. Vejo o que eu tenho que fazer. Se eu vou gravar, se eu vou não sei o quê. Se eu vou sair, se eu vou almoçar fora. Eu tenho aceitado muitos convites. Isso mudou um pouco. Porque uma das coisas, vamos dizer, diferentes do fato de ser viúva... Você pode ir nas coisas. É que você vai nas coisas. Antigamente, eu tinha que discutir com o Marcelo. Falaram, ah, não, estou com preguiça, não quero ir. Agora, depende de mim. E se eu exagero na dose, eu fico pagando. Depois, falam, puxa, bem que ele falaria isso, eu falaria aquilo. Mas aí é uma decisão, uma responsabilidade minha. Então, vamos chamar agora. Que número que falta? O sete é o meu número de sorte. É o número sete? Então, vamos lá. O que será que tem lá? Algo que você queria falar? Redes sociais. A gente vai falar sobre isso. Já falamos bastante, mas podemos falar. Ela, depois de sair da televisão, ela começou a se aventurar nas redes sociais. E vou falar, está dando super certo. Silvia, você sabe que é interessante. Eu também estou nas redes sociais. Mas, todo mundo falou, a gente tinha a impressão que ia ser fácil. Eu acho a rede social bem complicado, porque é uma... Você não para de gerar conteúdo. A gente está aqui no programa, a gente faz o programa, tudo bem, ao vivo. Eu também já fiz segunda, sexta, mas acabou, acabou. A rede social, você tem que ficar alimentando o tempo inteiro. E vou te falar mais. Eu acho que, não sei você, mas como a gente se acostumou a falar com a câmera assim, ela me olha daqui, para eu fazer isso aqui, para mim, eu vou falar que é uma outra história. É, outra linguagem. E eu, para mim, é difícil, tá? Assim, eu faço, claro, mas eu acho que é um... Não é tão fácil quanto parece. Eu acho que já porque a gente já acostumou de uma outra forma, talvez. Não, primeiro que, como você disse, é uma... É uma... Dedicação. Dedicação, ia até falar a palavra escravidão, não é bem essa. Mas é que se você não posta, não é só que o seu público, os seus seguidores acham ruim, o algoritmo para de distribuir o seu conteúdo para os seus seguidores. É uma loucura. Então, é uma loucura, porque eu tenho um diretor de redes sociais, trabalha comigo, o Leandro, está até aqui comigo. O Leandro vem, pelo menos, uma vez por semana na minha casa, a gente grava os conteúdos, depois ele edita esses conteúdos, ou de publicidade, ou os meus conteúdos de moda. Depois a gente tem que postar, e se não está tendo um engajamento bom, a gente vê o que aconteceu, daí faz uma coisa variando. Não, é um trabalho 24 horas. E eu faço questão de responder para as minhas seguidoras. Eu respondo no direct, você acredita que eu faço isso? Acredito. E faço comentário e respondo, porque é o meu trabalho hoje, eu não estou mais na televisão. Eu respondo, de vez em quando, também. Eu me dedico a essas pessoas, porque elas se dedicam a mim também, as pessoas me acompanham. Essa viagem que eu fiz para Paris, você não sabe o sucesso que foi só nos meus stories, tinha mais de 55 mil pessoas curtindo nos stories. Era uma visualização gigantesca, assim. Para mim, isso é muito. Fora as milhares de curtidas, eu estou falando, mas assim, nos stories. Então, todo mundo estava muito ligado. Silvia, eu viajei para Paris com você, foi uma delícia. Agora, se eu for viajar, eu vou repetir esse feito, porque foi uma descoberta de um jeito de fazer conteúdo. E você consegue de boa? Porque eu vou falar aqui, eu acho bem desafiador ficar assim. Eu não fico me mostrando muito. Eu me mostro um pouco, depois eu pego, eu vou mostrando os lugares, comentando. Eu sou jornalista, assim, para mim é... Eu não sou tanto o assunto principal como você é. Você é diferente. É, o povo gosta de ver minha cara. É, você gosta de ver sua cara. É, o povo gosta, porque eu fico filme. Quando eu filmo coisa para falar, não dá. Não, e depois você tem um corpão, você mostra o corpo, você faz umas coisas que ninguém faz, você fica pelada na frente do iate, não sei o quê. Todo mundo faz isso. Não, mas você faz e pode. Não, eu acho lindas as fotos. Tem que fazer mesmo. E pula no meio do mar e faz uns negócios. Não, você entende? Eu não faço esse tipo de coisa porque não me favorece, senão... Não, quem disse que não? Não, eu sei que não. Eu sei o que vai bem para mim também. Você imagina, assim, eu não me imagino fazendo isso, mas eu me imagino fazendo outras coisas. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. E tudo tem seu momento. E a sua sinceridade, sua verdade. Você é. Sim. Você tem isso. Você foi modelo, você tem essa beleza, você trabalha a sua beleza, o seu corpo. Você tem isso. Sim. Eu estou conquistando ainda esse negócio do corpo. Para mim, é da moda, você entende? É uma novidade. Mas está arrasando mesmo. Obrigada. Eu convido quem não me acompanha até hoje, me seguir no Instagram, é arroba silvapopovic, ou senão no Face, ou senão no TikTok. A gente distribui para todo mundo os conteúdos e está sendo muito legal. Mas eu vou falar uma dedicação imensa, muito mais do que eu às vezes acho que eu tinha na televisão. Porque na televisão você fica blocado, você vem cá, você vem aqui, você faz o programa, acabou, acabou. A rede social, quando acorda tem que mostrar, quando vai dormir tem que mostrar, quando está nas férias, é impressionante. É impressionante. Mas, Lu, e você não vive das redes sociais. Eu vivo. Então, eu tenho que comercializar. Eu tenho que cuidar. Eu tenho um agente. O meu agente, aliás, acho que você conhece ele até, o Caico. Conheço. Eu sei, eu sei que ele já trabalhou com você, ele já comentou. Pois é. Eu tenho um agente, ao mesmo tempo eu também negocio diretamente com outras agências que me procuram e que me chamam. Eu que tenho que fechar esses contratos. Depois temos que filmar. Depois tem que ter o meu financeiro que vai e cobra. Depois eu tenho que ter, sabe, o meu... Mas que bom, ficou ocupada. Poxa, e como? É isso. E eu acho que eu tenho um recado para você de uma pessoa que gosta muito de você. Coloca aí. Boa noite, Luciana. Sempre é um prazer para mim estar aqui participando do Super Pop, não é? Com você e com essa convidada maravilhosa hoje, que é a Silvia Popovic. Silvia, você sabe que eu sou sua admiradora, sou fã mesmo, tá? Sempre adorei conferir os seus trabalhos e a gente sabe do seu nível profissional. Então, eu estou aqui para dizer que você faz muita falta na TV brasileira, sabe? Com o seu carisma, com a sua inteligência, com a sua competência e mais. Você é uma apresentadora muito classuda. Então, a gente espera aí que logo, logo você volte. Não sei nem se é essa a sua vontade, mas a nossa como público, como telespectador, como colega também, como admiradores, essa vontade a gente tem. Volta, Silvia. Beijo. A Sônia é muito querida. A Sônia quer que você trabalhe mais. Ela quer que eu trabalhe mais na televisão. Vira e mexe no programa dela, que tem uma audiência incrível. Ela vai bem. Muita repercussão. Ela, às vezes, propõe. Ah, a Silvia devia ir para tal horário fazer programa. Devia fazer. Os meninos falam. São todos muito carinhosos comigo. Eu agradeço. Porque isso é um reconhecimento de 45 anos de vida profissional. Então, é bacana, porque eles conhecem a televisão, eles acompanham a televisão, eles sabem. Eu fico satisfeita por isso. A gente gosta. De outro lado, eu vou dizer, eu não tenho mais vontade de fazer televisão todo dia, sinceramente. É de todo dia. Não, é duro. Eu sei. Eu já fiz. O que eu acho que... Todo dia é... Se as pessoas falam, você voltaria para a TV? Olha, só se fosse num projeto de temporada, sabe? Fazer a temporada de um projeto, de um programa aí com o maior prazer. Todo dia é. Mas a questão do todo dia... Você não faz mais nada. Você não faz mais nada, você não pode viajar, você não pode mais nada. Não faz. Olha, você até pode, mas você grava, você faz. Aí grava, aí quando vai na viagem, tá morto porque gravou. Pois é. Sabe? Mas é... Mas também é o seguinte, tem outras maneiras de fazer televisão. Você pode fazer TV semanal, você pode fazer essas temporadas. Tem muita coisa para fazer. Eu, por enquanto, estou aqui... Mas você tá vazando na rede social. É, eu tô indo bem. Não, e agora, hoje em dia, a gente tem que fazer tudo, né? Produz, luz, tira fora. Isso que eu tô te falando. Eu virei tudo. Nossa, não só você, viu? Deixa eu te contar. Você também faz tudo? É, óbvio. Os clientes dão a ideia e falam assim, ó, faz aí. O que você acha? Não tem... Eles arrumaram um jeito, não precisa mais produzir, não precisa mais... Não, pra eles é barato, né? Antigamente, as agências de publicidade tinham que escrever, filmar, fazer o cast. Não, agora faz aí, se vira. Não, não gostamos. Dá pra refazer? É, dá pra refazer. Opa, se eu também já não conheço isso. Estamos de volta com o Super Pop. E o Festival de Prêmios está de cara nova e cheio de prêmios novos que eu sei que você vai adorar. Olha só. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de 3 mil reais ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas 5 reais no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de 250 mil reais. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. Gente, eu ouvi 250 mil reais, tô passada, hein? E já que o amor está no ar, o Festival de Prêmios traz mimos pra você, pra sua vida a dois, né? Nesse dia dos namorados, segunda-feira, concorra a 20 mil reais em vale-compras na Polishop. Renove a sua casa, apresenteie quem você ama. São 20 mil reais pra escolher os produtos que você quiser. É só você acessar o site agora, festivaldepremios.com.br e fazer um Pix de 5 reais pra concorrer. Esse prêmio apaixonante pode ser seu domingo, dia 11 de junho, no Festival de Prêmios. Participe. Festival de Prêmios, você vai se apaixonar. Rolou, hein? Bom, voltando aqui pra Silvia, calma. Ô Silvia, aqui o bom de televisão é que a gente bota umas coisas bem bonitinhas, bem clichêzonas que a gente gosta, né? Então coloca aí. Quando eu penso na minha filha viva, três coisas sobressaem. A primeira é o grande amor que eu sinto por ela, imenso amor. A segunda é a admiração pela coragem e pela constância que ela tem quando enfrenta problemas. E a terceira é o orgulho de poder dizer, a Fiva é minha filha. Minha filha, fica até bonitinho. Ele é demais, meu pai. Minha filha, o orgulho de minha filha. Meu pai tá com 95 anos. Gente. Essa mancha que tá na cara dele é o que levou um tombo no dia do aniversário da Malac, que é a esposa dele, caiu no chão, bateu o olho e agora, sabe quando o sangue vai descendo? Descendo. É melhor que a minha. A cabeça dele é melhor que a minha. Eu juro, eu falo isso sem nenhum favor. Ele é uma pessoa muito privilegiada, intelectual, intelectualizado. Minha cabeça tá boa. É um... Foi um privilégio ter sido filha dele, foi maravilhoso. Ele também acha que é um privilégio ser seu pai. Você vê que bom, né? Muito bom. É um amor, assim... Muito legal. Legal. Eu vou pros comerciais e eu já volto, vou deixar um beijo pra minha mãe também, né? Já que estamos falando de pai, vou falar da minha mãe. Então deixa eu deixar um beijo pra ela também? A gente volta. Ah, deixa pra mamãe. É, pra sua mãe, pra Vera, que participou de um programa meu, ela participava de vários programas e eu gosto muito da Vera. É isso, a gente tava falando dela. Vou pros comerciais e já volto. Vamos voltar aqui. Silvia, deixa eu entender tudo agora. Fala, fala. Tô adorando ter você aqui, gente. Eu acho que... Também quando a gente tá aqui, o programa podia demorar mais pra acabar. Eu acho que a gente gosta uma da outra, gosta de conversar. A gente gosta uma da outra, gosta de conversar. Nossa, a gente ficaria aqui horas. Atualizar a vida. Toda vez que eu venho aqui no Super Pop, eu fico sabendo da vida da Lu. Não é? Como é que tá indo, como é que não tá. Ela é curiosa mesmo. Não, mas eu gosto de saber. Eu também sou curiosa. A gente vê, viu os filhos que você teve, os meninos, né? E como é que eles estão e... Poxa, tudo isso é assim. A gente acompanha. Uma pessoa que tem uma vida pública, a gente acompanha mesmo. De um lado, torce pela pessoa, quer que seja feliz. Aliás, você, quando chegou de uma viagem do Japão, a sua mãe me pediu, falou, minha filha é modelo lá no Japão. Será que você podia receber ela no programa? Porque ela tá voltando pro Brasil. E eu tinha um programa na época, na Band, à tarde, era um sucesso. Aí vem a filha da Vera, que eu não conhecia, que ninguém conhecia, e chega a Luciana e senta. E ela tinha esses seios bonitos, assim, na época, uma coisa... Eu olhei, era quatro da tarde, e ela com o peitão bonito de fora. Falei, nossa, mas que mulher bonita. Tava, era assim, no auge. Você tinha quantos anos? Você era... Dezenove, vinte. Dezenove, vinte. Assim, no auge dos hormônios, da juventude chegando. Da beleza da juventude, colágeno. Não, mas com colágeno. Aquela coisa assim. E ela falou, olha, eu fui modelo aqui, fui modelo ali, eu quero fazer televisão. E é engraçado, porque você disse isso pra mim, se deu bem. Tem outra pessoa que sentou no meu sofá, e também um dia falou, eu quero ser apresentadora de televisão, e eu pensei, puxa, mas que ousadia, foi a Adriane Galisteu. A Adriane também vai bem, né? E a Adriane também virou pra mim e falou isso, eu vou ser apresentadora de televisão. Eu falei, puxa vida, será que vai dar mesmo? Sabe quando você vê uma determinação? Ela é focada essa. Mas você também. Não, eu sou mais assim, as coisas meio que acontecem, eu sou focada, mas ela é... Não, ela é one track mind, como fala o Zé Bela. Eu sou também, mas eu sou mais, eu vou comendo pelas peradas. É, é verdade, mas chegou lá, né? É, eu vou comendo pelas peradas. Silvia, eu quero te agradecer, estou te seguindo nas redes sociais, parabéns. Obrigada, obrigada. Sei que você está arrasando e está fazendo super bem, como tudo que você faz. Não, eu tento, realmente eu me envolvo e tento fazer o melhor que eu posso. Agora, sempre aprendendo, Lu, sempre aprendendo. É isso aí. E eu agradeço o convite, agradeço a audiência das pessoas até agora. Quer mandar um beijo pra alguém? Ah, eu queria mandar um beijo pra Ana, que está hoje meio doentinha em casa. Mandar um beijo pro meu pai, que certamente está me assistindo até agora. Pra ele já é tarde também, né, papi? Eu sei que se... Bonitinho. Não, meu pai é legal, pra Malac, pra todo mundo. Eu acho que toda a minha família foi muito presente, muito solidária nessa fase que eu passei. Esse luto. Então, realmente, queria, em primeiro lugar, agradecer a minha família. Em segundo lugar, agradecer você, que é minha seguidora e que tem me estimulado e me ajudado a continuar a viver com mais vontade. Porque saibam que isso é muito importante mesmo. Pra mim é muito importante. Eu sinto a energia do outro lado, eu sinto a torcida. Eu gosto quando vocês comentam. Eu gosto. E isso tudo me ajuda a continuar. Eu estou, assim, muito vulnerável. Tem dias que eu estou melhor, tem dias que eu estou pior. Mas saber que eu estou falando pra um público, assim, isso já é muito bom. Então, obrigada. Então, eu queria agradecer também, porque eu exatamente sinto a mesma coisa. Eu acho que a gente precisa desse público, essa troca é muito gostosa. Então, também estou muito agradecida pela audiência, muito obrigada. Um beijo pra vocês e a gente se vê na quadra. Um beijo pra vocês e a gente se vê na quadra. Um beijo pra vocês e a gente se vê na quadra.